Música Boa noite a todos, vamos dar início a nossa apresentação Cujo tema é doenças orais Nosso grupo é formado por mim, Renata, Vitória Camille e Aluna A letose, as causas O processo cultivativo gerado na anaerobiose produz principalmente os CSVs Esses gases são originados por meio da fermentação das bactérias grannegativas anaeróbicas proteolíticas Os CSVs são formados pelos gases sulfídrico, metilmercarpitana e dimetil sulfeto E podem ser medidos qualitativa e quantitativamente A letose classifica-se em letose genuína, pseudo-letose e letofobia A letose genuína pode ser tanto fisiológica quanto patológica E ambas devem ser subdivididas em a letose intraoral e a letose extraoral Caso não haja letose e o paciente acredite ser portador do problema Trata-se de uma pseudo-letose Se após o tratamento da letose genuína ou da pseudo-letose O paciente ainda julgar ser portador do mal Terá o seu rediagnóstico alterado para a letofobia Esse método de classificação possibilita ao clínico a avaliação da condição psicológica da letose Pode passar, por favor A letose genuína Também chamada de letose primária, a letose fisiológica intraoral é uma causa não patológica de mau hábito É originada na cavidade oral e em função da deficiência da higiene bucal Ocorre em virtude do grande acúmulo de micro-organismos O que resulta na formação de uma placa esbranquiçada no dorso da língua Denominada saburra lingual ou placa bacteriana da língua A saburra lingual acontece em dadas condições Como hipossalivação ou xerostomia Bem como a predominância da saliva mucinóide Além de ser favorecida pelo tipo anatômico da língua Destacando-se o de papilas gustativas altas O fissurado, o geográfico e o piloso A letose fisiológica extraoral ou sistêmica A letose fisiológica sistêmica equivale a outras alterações do hábito Classificadas como eventos sistêmicos passageiros Capazes de desencadear mau odor bucal transitório Como aquele provocado por eliminação de odorivetores Produzidos pelo uso de produtos aromáticos Medicamentos e alimentos de odor carregado Como alho, cebola, couve-flor, brócolis Repolho e alimentos gordurosos Mas o mau hábito desaparece em poucas horas A letose patológica intraoral As causas bucais dela correspondem a doenças periodontais Cáries, lesões da mucosa bucal Cicatrizações de feridas cirúrgicas Neoplasias, miíases, higiene bucal precárias e outras A letose patológica extraoral Estima-se que apenas 10 a 20% dos casos de letose Tenham causa não oral Esse tipo de letose pode ser subclassificado em letose das vias aéreas superiores Destacando-se como causas a amidalite, a faringite, a sinusite, a adenoide, a rinite Os corpos estranhos nas fossas nasais e as criptas amidalianas E a letose sistêmica, cujos gases do mau odor são carregados através da corrente sanguínea E eliminados pelo pulmão A pseudoalitose Acontece quando o problema não existe, mas o paciente acredita tê-lo A condição melhora por meio do aconselhamento como suporte literário E explicação dos exames, com um profissional mostrando confiança Sendo enfático e tendo pulso firme para conduzir o caso A litofobia Se após o tratamento da litose genuína ou da pseudoalitose Após o paciente ainda acreditar ser portador de uma odor bucal, confirma-se o diagnóstico de alitofobia O diagnóstico da litose A sensibilidade do olfato pode ser parametrizada com relação à medida organoléptica da litose Usando-se um dispositivo chamado TIT olfactometer No qual um kit de soluções com odores é fornecido para a medição da sensibilidade olvatória do examinador e para seu treinamento Além disso, pode ser medida por meio de instrumentos Por cromatografia gasosa, teste do desafio da cisterina, teste de bana e por uma avaliação sistêmica Tratamento da halitose genuína fisiológica A halitose genuína fisiológica tem o seu tratamento baseado no entendimento da formação da sabura lingual E das ações para redução dos CSVs Incluindo os procedimentos para melhorar a higiene bucal e prevenir a doença periodontal Como se há lobocos ou estimulantes salivares, raspadores linguais e enxaguantes bucais Dióxido de cloro, antibiótico-terapia e uso de probióticos Tratamento da halitose genuína patológica intraoral É necessário o tratamento da doença periodontal Bem como das restaurações de úlceras crônicas da cavidade oral e até do câncer bucal É necessário para o controle do mau-ato O tratamento da halitose genuína patológica extraoral É preciso investigação clínica necessária para o diagnóstico e tratamento da doença base Falando sobre o câncer As localizações mais comuns do câncer de boca são a borda lateral da língua e o assoalho da boca O tipo histológico mais comum do câncer de boca é o denominado carcinoma epidermóide Responsável por cerca de 95% dos casos Outras neoplasias também podem ocorrer, como carcinomas derivados de glândulas salivares menores distribuídas pela boca Assim podem ocorrer carcinomas mucoepidermóides, adenocarcinomas, carcinomas adenodesísticos, entre outros Mais raramente ocorrem melanomas e sarcomas originários dos tecidos da região Lesões pré-neoplásicas De forma semelhante a outras regiões do aparelho digestório Existem alterações no aspecto da mucosa com maior risco de desenvolvimento de carcinoma de boca Na cavidade oral são a leucoplasia e a eritroplasia A leucoplasia representa uma área esbranquiçada na superfície da mucosa Seu diagnóstico é clínico e o substrato anatomopatológico é variável desde a displasia até o carcinoma invasivo Passando pelo carcinoma in situ A eritroplasia constitui uma área avermelhada da superfície mucosa As alterações morfológicas microscópicas são mais marcadas e o risco de neoplasia é menor em relação à leucoplasia Conduta diagnóstica Uma lesão oral que não cicatrize em 3 semanas deve ser biopiciada Mesmo que a causa possa ser infecciosa Vale a pena frisar que pode haver infecção secundária no tumor E isso pode prejudicar a avaliação clínica e histológica Em caso de dúvida ou evolução clínica não satisfatória após uma terapêutica antimicrobiana Devem ser indicadas novas biópsias O estadiamento Uma vez que estabelecido o diagnóstico Segue-se o dimensionamento da doença no indivíduo Por meio de avaliação da extensão da doença no local Regionalmente metástases linfáticos para o pescoço E a distância metástases hematogênicas No estadiamento, além do exame clínico, os métodos de imagem são de grande auxílio O tratamento O câncer de boca é uma doença de tratamento primariamente cirúrgico Apesar de lesões pequenas mais distantes da mandíbula terem sido tratadas de forma eficaz por alguns radioterapeutas Esses resultados não são facilmente produtíveis E a associação de complicações graves como osteoradinonecrose E o insucesso do controle oncótico Obrigam que o julgamento do cirurgião Inclua a realidade do seu sistema de saúde e a sua população Quanto à decisão terapêutica Em relação ao tratamento Torna-se oportuno dividir os casos em doença inicial Que são estágios 1 e 2 E doença avançada Estágios 3 e 4 E foi isso Obrigada pela atenção de todos Obrigada pela atenção Obrigada pela atenção Obrigada pela atenção